Cerca de 4 mil profissionais da Rede Municipal de Ensino de Itajaí participaram da formação em serviço à educação e seus múltiplos contextos de aprendizagem e desenvolvimento ministrada pela Univale no campus Itajaí. A organização do dia inteiro de programação ficou a cargo da Escola de Negócios, Educação e Comunicação da Universidade. Foram mais de 100 turmas e 100 formadores repassando conhecimentos específicos simultaneamente para cada grupo de profissionais. A iniciativa possibilita momentos de reflexão da prática pedagógica no intuito de estabelecer coletivamente princípios básicos para uma educação eficaz e focada na necessidade de cada unidade de ensino. A formação contou com programações específicas para professores de educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos, gestão e equipes técnicas.